Apocalipse 12, 8 Tempo de cura Aleluia Irmão, não queira ser mais do que ninguém Queira ser você Se Deus quiser me fazer maior do que qualquer outro profeta Eu aceito Mas eu não quero ser melhor do que um outro Eu quero ser melhor pra mim Amém? Amém? Não queira ser melhor do que o teu companheiro de trabalho Queira ser melhor pra você e pra mostrar pra Deus Que ele te capacitou pra você ser melhor Se Deus colocar melhor do que o teu companheiro de trabalho Obrigado, Deus Amém? Houve guerra no céu Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão Que combateu junto com seus anjos Mas o dragão foi vencido E por isso ele e seus anjos não puderam mais ficar no céu Um anjo Que era cheio de luz E junto com ele Foi mais um Deus Senta aí Ah, talvez você diga assim Eu tô andando com o fulano, com o ciclano Mas eles tão fazendo coisa errada Se cair, cair eles, eu caio Satanás caiu Levou um Deus junto Quem queria a glória de Deus era quem? Satanás Era Lúcifer, um anjo de luz Chegou a hora do coral Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Dizendo assim Vamos lá Vamos ver o que Lúcifer Ei, Luiz Vamos ver o que Lúcifer preparou pra nós hoje Cara, aquele Lúcifer é o máximo Aí eu imagino Lúcifer, irmão Se cavando Viu como Deus Pai, Deus Filho E Deus Espírito Santo Costa de mim Eu sou morto Sem mim aqui, ó Eu não tenho louvor Cuidado desse pensamento Que sem você a coisa não vai Cuidado com as histórias Se eu sair, tudo acaba Se eu sair da igreja, a igreja fecha Irmão, agora com isso, irmão Deus te abençoe, tá louco Glória 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 O céu não acabou porque Lúcifer caiu É verdade Eu não vejo na palavra de Deus Que acabou a adoração do céu Ao contrário Ei, Gabriel, eu ouço dizendo Que no céu os anjos declaram dia e noite Santo, 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 Santo Santo, Santo Que é o poder de Deus Por que Satanás caiu? Volta daquela palavra que você tinha colocado Por que ele foi expulso? Porque ele não soube administrar Aquilo que Deus tinha dado pra ele Se não souber administrar o casamento Ei, se não souber administrar o casamento Vem outra E a coisa que tem é sair do culto, chegar em casa Daqui a pouco o marido chega assim Viu? Era pra você essa palavra Era nada Era pra você primeiro Queria ficar mais famoso Queria ficar mais importante Caiu no pecado Foi tentado Ficou preso na armadilha de muitos desejos Desejos que fizeram E fizeram mal E fizeram ele ser expulso Do céu Se não souber administrar o que Deus deu Deus tira e expulsa você Da presença dele Não é administrar de qualquer jeito Aí a pessoa acha Que é só Ah, eu já recebi Foi Deus que deu Já eu sou pronto Tá recebido Não Você precisa saber administrar Aquilo que Deus te dá Aleluia Aleluia Orei anos pra Deus me dar um farão Me deu muito mais bonito Do que eu imaginava Esse merece um café amanhã, né? Diga aí, eu só ganho Eu só ganho Aquilo que eu mereço Aquilo que eu mereço Agora vai só que a chá Você tem que dizer assim, ó Ai, ganhei mais do que eu merecia Vai orar, ó Vai virar grande Glória a Deus Eu ganhei na porção exata Que eu merecia Glória a Deus Eu orei Eu pedi Deus me deu Glória a Deus Eu fiz campanha Me coloquei em joelho Esperei no tempo de Deus Deus falou assim Primeiro você vai ter que mudar Glória a Deus Não dá pra dar primeiro farão Que depois eu mudo Falou não Com esse teu jeito Aí não vai dar certo Não, minhas ações Eu já sou desprovelhada assim Dezoito anos casada Imagina no começo O reino de Satanás Nunca vai prosperar Porque a mesma coisa Que ele lutava Pra ser o melhor Lá no céu Você acha que eles não lutam Lá no inferno Pra ser melhor do que Satanás? Quando que luta? Claro, Crovis Eles se matam Porque eles querem ser maior Do que Satanás Agora pergunta-se no céu Eles lutam entre eles Pra ser maior Do que Deus Eles são bobos Eles já sabem Eles querem ser maior Do que ninguém Administra o que Deus te deu Agradeça a Deus Por tudo que Deus te deu Ei, o salário tá pouco Vai administrar De maneira diferente, irmão Ei, eu quero profetizar Sobre a tua vida Que Deus fará do pequeno mil Deus fará do pequeno grande Deus fará do pequeno Grandes nações Grandes continuos Não queira mais Do que aquilo Que você está recebendo Comece a agradecer Aquilo que você tem Porque quem é fiel Do pouco Sobre muito Deus te colocará Mas quem não é fiel Do pouco Até o pouco Pode perder Não é a quantidade De quanto você ganha Que te faz ficar rico É o jeito Quando você administra O teu dinheiro Que te faz ficar rico Ou pobre Tem gente que ganha Dez contos por mês Nunca tem dinheiro Cinco contos por mês Nunca tem dinheiro Tem outro que ganha Um salário mínimo Você pode chegar Que sempre vai ter Um troco de onda É a má administração Quem tá me entendendo? Irmão Ter dinheiro Ter dinheiro Não é pecado Não Pecado é você Viver por causa Do dinheiro Qualquer um pode Ficar rico Basta saber Administrar O seu salário Adão Irã Não foi expulso Do paraíso Por causa da cobra Eu já falei A serpente Estava no papel Dela Eles foram expulsos Porque eles queriam O que? Algo mais Desejos tolos Que fariam mal Pra eles E levaram pessoas A se afundarem Na desgraça Ó Vem cá Se você comer Você vai ficar Mais do que Deus Se você tirar O dinheiro Você vai ficar Mais do que seu patrão Se você enganar Você vai ficar Mais importante Do que o fulano Foi por isso Que eles caíam Desejos tolos Foram tentados Meu irmão Todos os dias Somos tentados Ana Paula Já eu sou Todos os dias Somos tentados E por que Que nós não caímos? Porque aquele Que está de pé Vigila Aleluia Glória a Deus